Música Oi família, estamos mais uma vez juntos aqui na Rede Católica da Igreja. Eu sou o Rodrigo Ferreira e este é o programa Família em Casa. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por me acolher aí na sua casa. Hoje vamos falar de algo muito especial, a cura pelo perdão. Você sabe que cura é um processo, né? A palavra cura já indica cuidado. Etimologicamente, cura é uma palavra que indica você ser sarado, você receber saúde, você receber também muita graça para que você possa se estabelecer de uma doença, de uma situação que você está frágil, que você está fraco. E a palavra cura, ela já dá esse indício de cuidado. Antigamente, quando se chamava, se referia aos sacerdotes, se dizia assim, o cura de tal lugar. Por exemplo, São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, ele é chamado de o cura de Arnes, que era um lugarejo da França. E ser o cura de Arnes é aquele que cuidava do rebanho. Para você ver que cura indica processo. E esse processo, ele precisa ser vivido em vários estágios, de várias maneiras. Na nossa família, nós também precisamos ser curados. A cura é uma realidade que todos nós temos que passar. Todo processo de cura, ele também é lento, como todo processo. Só que é preciso e fundamental a gente entender que tem uma etapa do processo de cura, do nosso coração, da cura da depressão, da cura das obsessões, dos transtornos, da cura do consciente, do inconsciente. A cura tem um estágio desse processo chamado perdão. Muitas pessoas vivem esse dilema da mágoa, do ressentimento, vivem atormentadas por tantas angústias, principalmente dentro da realidade de família. As pessoas, às vezes, vivem dentro de casa e da família relacionamentos que estão rompidos. Nem se conversam mais. A pessoa não fala com o irmão, não fala com o pai, com a mãe, com o filho, não fala com o cunhado, não fala com a sogra, com o genro. Não se conversam mais. E isso é muito triste. E aí a pessoa acha que a vida dela pode seguir tranquila. Ah, eu não preciso de tal pessoa, eu anulo ela, eu cancelo ela da minha vida ou elimino ela. Nós estamos vivendo muito nessa cultura da eliminação, que faz parte da cultura de morte. Porque como você elimina uma pessoa que faz parte da sua história, da sua família, de fato, nós não podemos voltá-la no começo e mudar a história, mas podemos mudar o final, vivendo hoje no meio esse processo de reconciliação. Quando falamos sobre cura, o processo de cura, nós sabemos que isso é exigente, porque também exige de nós. Às vezes a gente quer porções mágicas, não é verdade? Dentro de casa, a gente, às vezes, quer que o filho saia, o pai saia, o casamento seja melhor. Mas o que estamos fazendo para isso? O processo do perdão passa pela doação. Muitas vezes nós queremos algo, mas não estamos fazendo com que os nossos atos estejam em comunhão e harmonia com as nossas vontades. Eu quero muito emagrecer, mas não paro de comer. Eu quero muito chegar, mas paro de andar. Então você tem que começar a unir, ser coerente com aquilo que você quer e aquilo que você faz. Eu quero a paz na minha casa, para isso você tem que se doar. Eu quero que minha família seja uma benção, para isso você tem que orar. E por isso você vai dizer assim, Rodrigo, mas perdoar não está ligado só a mágoa, ressentimento, ódio, raiva, rancor? Não, não, claro que não. A palavra perdão tem um significado muito bonito. Etimologicamente, perdão está relacionado a deixar alguém livre. Você está preso a alguém, alguém está preso a você. Uma situação, claro, que vai gerar, veja, gerar mágoa, ressentimento, raiva, revolta e tantas angústias e amarguras no coração da pessoa. Mas a palavra perdão vai fazer com que você hoje tenha um sentido diferente no seu processo. Preste atenção, quando uma pessoa corre o mesmo percurso, a gente chama de percorrer. É isso. Quando uma pessoa anda ao mesmo lugar que ela já andou, ela fala assim, o fulano percorreu aquela distância. Ou seja, ele andou várias vezes dali. Um jogador de futebol, quando está dentro do campo, não é isso? Ele corre o mesmo espaço durante 45 minutos no primeiro tempo, depois mais 45 minutos no segundo tempo. Ele percorreu aquele lugar por 90 minutos, não é? Mais os acréscimos. Quando a gente fala de perfazer, é porque eu já fiz aquilo. Por exemplo, a palavra perfeição. É porque uma pessoa faz tanto aquilo que ela acaba fazendo melhor. Deus, por exemplo, ele é perfeito em tudo o que faz, porque sempre faz a mesma coisa. O que Deus sempre faz? Nos ama, nos abençoa, nos protege, nos cria, nos dá alegria, nos dá força, nos levanta, nos perdoa, nos dá misericórdia. Deus é perfeito em tudo o que faz, porque tudo o que faz, sempre Deus refaz. Ele nunca muda, ele sempre é amor. E por isso que você perfazer uma coisa é bacana, porque você já fez, então você perfaz. As pessoas às vezes acham que a rotina é o inimigo da nossa vida. Ah, a rotina é o inimigo da nossa família, é o inimigo da minha alegria. Não, absolutamente. Você pode viver a rotina e você entender isso. Eu fiz isso hoje, amanhã vou fazer melhor. E mesmo que eu errei hoje, eu posso fazer amanhã. Isso tem a ver com doar-se de novo. Por isso que a palavra fazer e perfazer, correr e percorrer, vai nos deixar então esse entendimento para a palavra perdão. Porque perdoar, doar e perdoar. Entenda isso. Doar e perdoar. Eu já me doei, como pai, como mãe, já me doei como filho, já me doei lá na igreja, na minha profissão. Você não se doa? Não rala? Não se dá? Puxa, me dedico pra caramba. E às vezes, pô, não me promoveram, não reconheceram o meu esforço. Você não tem que parar de se doar, não. Você tem que se doar ainda mais. Você tem que se doar de novo. E a palavra perdoar é se doar outra vez. Tem gente que acha que perdão só está relacionado a mágoa, ao ressentimento, ao ódio. Não tem ninguém pra perdoar. Claro que tem. Você não se doa pro seu filho todos os dias? Continua se doando. Você não se doa no relacionamento? Continua se doando. Porque se doar faz parte do processo de cura. Se você não se doa, seu coração nunca vai ser curado. É preciso se doar sempre. E por que que às vezes a gente fecha o coração? Por que que a gente está magoado e ressentido? Porque aquela pessoa que eu me doei não merece minha doação. Então a gente coloca uma política errada no relacionamento. Qual é a política que a gente vive em muitos relacionamentos? A política do merecimento. Eu não mereço. Fulano não merece, meu amor. Ele não merece que eu ajude ele. Quantas vezes você já ajudou uma pessoa que na hora que ela mais precisava, você ajudou ela. E infelizmente, na hora que você mais precisou, ela não ajudou você. E nessa hora o que você faz? Não vou mais me doar. Não vou mais fazer. Quando minha mãe me ensinou generosidade, ela fez uma coisa bacana comigo. Presta atenção. Família, olha só que legal isso. Lá no interior de São Paulo, a gente tem o costume de quando você faz alguma coisa. Faz um pão de queijo, faz uma esfirra, uma coxinha, alguma coisa assim. Uma coisa que você faz um bolo, por exemplo, um bolo de cenoura gostoso. Você põe um pouquinho numa travessa, você põe um pouquinho ali naquele recipiente. Dá por cima do muro para o seu vizinho. Você põe lá na travessa, naquela bandeja, dá por cima do muro. É o vizinho ficar contente, fala a verdade. Minha mãe falou isso, se chama generosidade. Tem vizinho que quando devolver a vasilha, vai devolver vazia. Acontece. Tem uns que nem a vasilha devolve. Você acredita nisso? Tem uns que você tem que levantar em cima do muro e falar, ô, 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 vizinho, tem uma vasilha minha aí que eu te dei uns negócios aí para comer? Mas tem aquele vizinho que para devolver a vasilha, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa, encher ela e devolver. Isso se chama generosidade. Mas muitos relacionamentos, muitos, você faz para a pessoa e a pessoa não devolve para você. Você tem que fazer e refazer. Doar e perdoar. Entendeu o que é perdão? Eu me doei e perdoei. Você já fez alguma coisa para alguém e a pessoa nem obrigado falou? Então você sabe o que é perdoar. Você se doa de novo. Se doa outra vez. E mesmo que você esteja chateado com ela, porque ficar chateado faz parte do ser humano. Esse negócio de falar assim, ah, eu não me chateio, eu não me zango. É bobagem. É preciso que você, mesmo quando fique enfesado, mesmo que você fique rancoroso, mesmo que você fique ressentido. Aliás, a palavra ressentimento é você sentir de novo o que você sentiu naquele dia que você foi ofendido, traído, injustiçado. Mesmo que você tenha sido tratado assim, se doa de novo. Por isso que família é um lugar onde a gente se doa constantemente. Não é mesmo? A gente se doa o tempo todo. E não só na família, mas também no trabalho. É preciso se doar. Suar, dar o sangue e poder ser cada dia melhor. Não melhor do que os outros, mas melhor para os outros. Hoje o Família em Casa quer trazer para você esse tema, mas ao mesmo tempo um desafio. Sabe o desafio que a gente quer trazer para você? O desafio de se doar. Se doa, mas se doa inteiramente, intensamente. Rodrigo, mas meu coração está machucado, está magoado. Meu coração está fechado. Eu não me dou mais. Eu me retive. Eu nem sequer dou, olha a palavra. Eu não dou um diálogo, uma palavra para aquela pessoa que eu estou chateado. Não dou mais um sorriso. Eu não dou mais por cima do muro para o vizinho, porque ele nunca me dá. Então eu vou ficar a vida inteira me doando e não receber nada em troca. São Francisco de Assis dizia algo fantástico. Ele dizia assim, Tudo que eu faço nesse momento e nesse mundo, eu dou tudo para não ter nada em troca. Mas eu me surpreendi. Quando dei tudo, recebi também o tudo. Lembra da frase da oração de São Francisco? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Por isso que hoje você tem que viver isso com a sua família. Eu não estou falando algo fácil. Eu sei que não. Por isso eu disse que o Família em Casa está trazendo hoje um desafio. de você se doar, de você perdoar. Você já fez, eu tenho certeza, já falou. Sabe quantas vezes você já falou para a sua família? Vamos para a igreja, vamos rezar. Quantas vezes você já convidou o seu amigo que está com um problema, que te liga, manda mensagem falando, Oh, me ajuda aí, estou com um problemão. Quantas vezes você já ajudou ele? Ajuda de novo. Se doa. Perdoar faz parte do processo. Nós estamos aqui na rede católica da igreja e todos os dias essa TV não para. Ela se doa para você, para você ter paz, para você ter luz, para você ter palavra de Deus. Você não imagina que por trás dessas câmeras tem gente se doando. Tem gente se dando. Dando a sua vida, a sua capacidade, seu dom, para que chegue até você imagem, som, para que chegue até você tanto conteúdo maravilhoso, conteúdo cristão, católico, para abençoar a sua vida. Tem pessoas se doando. E às vezes, muitas vezes, a gente nem sabe o que essa doação está proporcionando, com a quantas pessoas está atingindo, o que tem resultado na vida das pessoas. Mas o que é mais importante é que a gente se doa por amor. Por isso, fique conosco. O programa Família em Casa, daqui a pouco volta, para trazer para vocês algo muito especial. Eu vou trazer hoje, no programa Família em Casa, uma oração de perdão, para ensinar você a rezar para perdoar. E para você que está amaguado, ressentido, que está até mesmo com o coração cheio de raiva, de ódio, que tem desejo de vingança, nós vamos rezar pela sua cura. Mas tem jeito. Fique conosco. O programa Família em Casa volta já já. Estamos de volta com o programa Família em Casa, aqui na Rede Católica da Igreja. Eu sou o Rodrigo Ferreira e tenho muito prazer em poder fazer parte da sua história e ter também você aqui na nossa família. Obrigado pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre a cura pelo perdão. Perdoar é se doar sempre, é se doar de novo. A gente vê sempre isso na vida da mãe, né? Mãe não se doa sempre, não é verdade? Eu tenho minha mãezinha lá, um beijo para minha mãezinha, que linda. Eu vejo ela se doar o tempo todo. E mesmo quando a gente nem percebe os trabalhos, a mãe está se doando. Quantas vezes que você viu sua mãe arrumar coisas, passar roupa, cozinhar. E às vezes a gente faz, olha, vê tudo isso, mas tem muitas obras, muitas coisas que a sua mãe faz que você nem percebe, que ela arruma, que ela guarda. E mesmo assim, sempre se doando. Se a gente diz obrigado, ela se doa de novo. Mas se a gente não diz, se doa também. Agora, de modo muito específico, falar sobre a cura pelo perdão na vida das pessoas que tiveram algo mais sério. Talvez tiveram aí um rompimento, a pessoa te traiu, te feriu, a pessoa te abandonou. Quantas pessoas hoje que sofrem, traz no coração e até mesmo no inconsciente, esta marca da rejeição, do abandono, da traição. Quantas pessoas que eu conheço que dizem situações terríveis que viveram na sua vida, por exemplo, como o abuso. Mas o abuso não só sexual. O abuso, às vezes, verbal, físico. Pessoas que foram abusadas emocionalmente, sentimentalmente, ameaçadas. Pessoas que sofreram tantas traições, a solidão. Pessoas que estão chateadas, magoadas. Você acredita que tem pessoas que estão chateadas com Deus? É verdade. Eu fiquei surpreso quando fui pregar, um tempo atrás, no estado de Goiás, e aí eu senti no coração que as pessoas que estavam na igreja, estavam chateadas com Deus. Por quê? Ah, Deus, você não me ouve. Deus, você deixou acontecer isso porque você não fez nada. E naquele momento eu falei assim, ó, você que está chateado com Deus, vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração por você. Gente, pasmem. Eu fiquei chocado. A maioria da igreja veio para frente. As pessoas estavam chateadas com Deus. Elas estavam magoadas. Porque às vezes a gente fica achando assim, Deus não me ouviu, Ele não me atendeu, Ele me abandonou. E não é verdade. Mas você acredita que a gente tem que dar perdão a Deus também? Porque a gente se doa a Deus. A gente se doa a Deus quando confia nele. A gente se doa a Deus quando reza. A oração é uma doação. Não falei do doar e perdoar? A gente se doa a Deus quando a gente espera nele. Então, não tenha seu coração fechado hoje. Se abra. Porque quando você se doa, você estende a mão. Quando você se fecha, você está fechado, recusando aquilo que você pode receber. Não se fecha. E não fique carregando essas plantas amargas no seu coração. Não vale a pena. A gente às vezes pensa que quando dá perdão para alguém, a gente está abençoando a vida da pessoa. Primeiro a nossa. Depois sim a dela. Como consequência da bênção que estamos dando a nós. Porque perdão significa deixar ele livre. Você já percebeu que muitas vezes a gente não gosta de alguém, mas só fala nela? Até sonhar com a pessoa a gente sonha? Você já percebeu que muitas vezes a gente diz que não quer nem ouvir falar da pessoa, mas nós mesmos ficamos falando nela o tempo todo? É preciso a gente ter humildade e reconhecer que a gente precisa perdoar essa pessoa. Quando a gente é magoado, ressentido, por exemplo, você tem um sócio. Esse sócio te traiu. Você não precisa ser mais sócio dele. Se você contou o seu segredo por um amigo, e ele era o seu melhor amigo, e ele não guardou esse segredo, contou para todo mundo, você não precisa contar seus segredos mais para ele. Você, quando você perdoa alguém, não significa que você tem que dar a ele o direito de fazer mal a você de novo. Você tem que se proteger. Saber conviver e se relacionar com essa pessoa. Mas você não pode se fechar. Você não pode deixar de se doar a ela, de dar amor. Tem gente que me diz assim, Rodrigo, eu perdoo. Mas a pessoa lá, eu aqui. Perdão é aproximação. Perdão é abertura. Quando você vai no confessionário e pede perdão a Deus, por acaso o padre diz assim, Deus te absorve dos seus pecados, mas agora você lá e Deus aqui. Não. Deus te aceita de volta. Não é esse perdão que nós aprendemos no evangelho, do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta rasgado, sujo, fedendo, gastou toda a herança do pai, morre no abraço o mal que o filho fez. Não é isso que o evangelho nos ensina? Como cristãos, como católicos, nós precisamos viver integralmente a palavra de Deus. O perdão é o que mais nos deixa parecidos com Cristo. O perdão é o ato que mais nos aproxima do amor de Deus. Perdoar é a forma mais radical de você viver o evangelho. Muitas vezes a gente se preocupa em pecar contra a castidade, mas muitas vezes pecamos contra a caridade. Quando nós não perdoamos, quando fechamos o coração, quando negamos o diálogo, quando não queremos mais conviver com aquela pessoa, nós estamos pecando contra a caridade, contra o amor. O amor ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê, é paciente. O amor acolhe, não é arrogante, não pensa em si só. Pensa que Jesus na cruz, nas sete frases que ele disse, disse essa que é a mais poderosa. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem são esses que Jesus está perdoando e pedindo o perdão de Deus? São aqueles que maltrataram ele, seus algozes. Eu sei que você talvez está me assistindo e dizendo, ah, Rodrigo, você não sabe o que fulano fez para mim. Você não sabe o que ciclano me causou. Você não sabe o transtorno que eu tive, o prejuízo que eu passei, as solidões, as angústias que eu vivi. Mas mesmo assim, você precisa perdoar. Abrir seu coração, porque a mágoa, ela te faz muito mal. Já viu que a palavra lagoa não significa água represada? A mágoa é o mal represado. Quando você está com mágoa, você está com o mal represado no seu coração. Isso vai te trazer muitas tristezas, angústias, malefícios. Quando você está com uma ferida, e aquela ferida tem a pus, aquela pus é a infecção. Ela está inflamada, está infeccionada. Quando você vai ao médico, ele tira aquela casca, aquela pus, aquela infecção, e naquele momento começa a passar sangue ali. A vitamina está passando pela ferida, e ela começa a sarar, porque ali passa o remédio. Se você tem a pus ali, aquela infecção, não vai sarar. Então, é preciso tirar isso. E o que é isso? É essa mágoa que está no seu coração, essa angústia. Então, hoje, eu queria convidar você a esse desafio do perdão. Eu tenho um livro escrito, chamado A Cura Pelo Perdão. Quando eu vivi a experiência de escrever esse livro, fui ouvindo a muitas pessoas. Interessante que todo mundo já passou por uma experiência de ter que perdoar. Ou perdoar no sentido de se doar de novo, alguém que muitas vezes nem merece, nem lhe gratificou, ou perdoar alguém que lhe machucou. lhe feriu, que lhe prejudicou. Jesus um dia disse, um ensinamento maravilhoso. Quando alguém te ferir, uma face, mostra a outra. Se alguém te ferir um lado, mostra o outro lado. Por isso que hoje, nós estamos convidando você a viver essa prática do perdão. Mostrar a outra face, não significa alguém bater em você, você falar assim, bateu aqui, está doendo, bate também desse lado. Mas é mostrar o outro lado. Mostra o outro lado da vida. Quando a minha esposa morreu, é isso que o Senhor me ensinou. A vida me mostrou a face da morte, mas o Senhor me mostrou a face da vida, da ressurreição. Mostra para a sociedade, para as pessoas que te feriram, que existe outro lado. Sempre existe outro lado. Eu quero rezar por você agora, ensinar você uma oração de perdão muito prática. na nossa vida. Na nossa vida, nosso coração funciona como uma folha de papel, que dividida em meio, tem aquela parte negativada e apositivada. Sabe quando você coloca as pessoas que você não gosta, ou que você está machucada na parte negativa da sua vida, ou do seu coração? Cura de amorização. Sabe como que faz isso? Oração de amorização? Todas as pessoas, situações da sua vida, até com Deus, até com você mesmo, né? Tem pessoas que estão magoadas consigo mesmo, estão decepcionadas, não se auto-perdoam. Se criticam, se auto-condenam e não se perdoam. Ou você tem que perdoar a Deus, ou a si mesmo, ou a alguém. Então você vai fazer uma lista. Uma lista com todas as pessoas, ou situações da tua vida, que estão negativadas. E a amorização é quando você vai perdoando, liberando o perdão para essas pessoas. Então eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, aonde você estiver aí, e receba neste momento esta oração. Senhor Deus, eu quero rezar por essas pessoas que estão nos assistindo agora pela rede católica da igreja, e que trazem no coração uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma dor, ou estão com o coração fechado, não querendo mais se doar. Não se doar mais para o relacionamento, para a família, para as pessoas. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe a vida dessas pessoas, e dê a elas a força de se doar. Tira do coração toda a mágoa, todo o negativismo, toda a tristeza. Tira do coração delas todas essas pessoas, essas situações que elas negativaram. E coloca, Senhor, para o lado positivo da vida, como se fossem transportadas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor dê a essas pessoas a graça de serem libertadas de todo o ódio, ressentimento, vingança, mágoas, angústias. Essas pessoas que foram feridas de um lado, possam ter a alegria de mostrar o outro lado. Mostre o outro lado. Que o Senhor te ajude a perdoar, a se doar. E mesmo que você tenha se doado já a vida toda. Nossa, Rodrigo, me dou já há 60 anos. Se doe de novo. E se você começou a se doar agora, no relacionamento, não deixe de se doar. Perdoar é mais barato. Já percebeu que quem não perdoa fica com dor de cabeça, dor de estômago, fica com o intestino preso. Perdoar é sempre mais barato. Que alegria poder saber que hoje você tem a oportunidade de perdoar alguém. E nunca se esqueça de que hoje é o tempo. Não deixe o sol se pôr sobre o seu ressentimento. Só temos hoje para amar. Aproveita o dia e hoje é o dia de perdão. Eu quero agradecer a Deus por mais um programa Família em Casa. Deus abençoe você. Não se esqueça de que a rede católica da igreja está sempre trazendo para você conteúdo para libertar você. Trazer vida, paz, alegria, esperança, força para que você possa caminhar mais na fé. Eu sou Rodrigo Ferreira e este foi mais um Família em Casa. Eu espero você no próximo programa. Fique sintonizado sempre com a gente. Me segue nas redes sociais, tá bom? Meu canal no YouTube é Rodrigo Ferreira Oficial e você pode me encontrar no Facebook Rodrigo Ferreira ou no Instagram Rodrigo Louvor e Glória. Sempre estamos juntos vivendo a alegria de ser família. E não se esquece, a gente só precisa ficar junto. E não se esquece,